Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Este canal é uma extensão minha e dos meus pensamentos, algo que não cabia mais em mim e precisava sair. Eu sou licenciana de ciências biológicas e amo compartilhar a minha rotina, por isso aqui você sempre vai encontrar biologia e muita vida. Meu maior objetivo aqui é ajudar e incentivar as pessoas que compartilham do mesmo sonho que eu, que é fazer e viver da ciência. Se você é apaixonado por ciência e biologia, então este canal é para você. E se ainda não for, aqui você vai ficar encantado por ela. A biologia está em tudo, é tudo e é cego quem não enxerga isso. Por exemplo, quando você vai a uma consulta médica, o médico para fazer o diagnóstico estudou anatomia, fisiologia, citologia. Um casal que espera um filho está vivenciando embriologia, genética, fisiologia, as vacinas que você toma, o exame de sangue que você faz, os vegetais que você come, tudo tem biologia. É a biologia que te dá noção de como são e como se formam as coisas. Os conhecimentos biológicos nos esclarecem sobre a vida, nos dão noção de higiene, de saúde, de como evitar doenças. Nos esclarecem sobre biotecnologia, novas descobertas e nos qualificam a acompanhar noticiários, jornais, revistas ou televisão. E é por isso que eu amo a biologia. Ela é tudo. E se agora, hoje mesmo, você não abrir os olhos sobre a importância dela para o mundo, será tarde. Se você está aqui, já é um sinal de que a biologia te escolheu. Somos tão pequenos e nos sentimos únicos, mas em um punhado de terra e de floresta existem mais seres vivos do que o total de seres humanos no planeta. Temos tanto que aprender com a natureza, dependemos muito mais dela do que ela de nós. Espero que você goste de acompanhar o canal e que bom ter você no nosso clã. Tchau, tchau.